Foi apenas uma noite e nada mais Antes daquele triste acidente Num momento especial de amor e paz Num encontro dos nossos corpos tão quentes Fizemos tantos planos para o futuro Chegamos até mesmo a falar em casamentos Foi a maior primeira vista, mais do que paixão E descobrimos naquele momento Mas o destino te levou de mim Escapei da morte e fiquei sozinho aqui Eu queria tanto ser O amor da sua vida Te conhecer Foi a coisa mais bonita Eu queria tanto ser O amor da sua vida Te conhecer Foi a coisa mais bonita Mas você se foi sem mim Minha querida Mas você se foi sem mim Minha querida Foi apenas uma noite e nada mais Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí